E esse é o Coringa dos Paredões, quarto da Bregadeira. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. Quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorado, e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante. Tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado. A vida é perfeita o nosso jeito de amar, um romance desapegado. Tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado. A vida é perfeita o nosso jeito de amar, um romance desapegado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. Quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorado, e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante. Tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado. A vida é perfeita o nosso jeito de amar, um romance desapegado. Tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado. A vida é perfeita o nosso jeito de amar, um romance desapegado. A vida é perfeita o nosso jeito de amar, um romance desapegado.